A Palavra de Deus para hoje Jesus, no Evangelho de hoje, com exemplos muito claros, adverte os seus discípulos o quão é necessário apostar nas realidades eternas e o quão são vulneráveis às realidades transitórias. Assim ele se expressa, como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló, comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em casa. E quem estiver nos campos, não volte atrás. Quem procura somente ganhar a sua vida aqui na terra, acaba perdendo-a. Cada vez mais essa advertência de Jesus da necessidade de apostar nas realidades eternas é atual. Quantas pessoas se iludem com as realidades transitórias? Uma verdade é certa. Tudo passa, menos Deus. Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 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 Tchau.